A avenida São Raimundo do loteamento Santa Filomena, em Passo do Lumiar, não é pavimentado. A poeira incomoda os moradores, mas o problema fica grave mesmo quando chove. Uma avenida bonita dessa aí. Hoje nós estamos aqui, a beirando ali. E isso é agora cinco dias, mas quando chove não pode passar. Os moradores reclamam ainda que o problema ficou pior depois que essa obra de drenagem foi iniciada. Metade da avenida está intrafegável por causa dos trabalhos. E essa rua aqui que vocês estão vendo, essa transversal aqui, é da onde desce toda a água que vem oriunda de vários bairros. Aqui jorra muita água no inverno. Moral da história, eles estão parcialmente bloqueando essa rua. A primeira chuva que deu aqui, quase entra água lá em casa. Ou seja, é uma obra irresponsável, é uma obra que não tem projeto. A obra de drenagem, segundo os moradores, foi iniciada no ano passado. E faz parte da construção dos condomínios Bianca 1, 2 e 3. Que, segundo as placas informativas, está sendo executada pela construtora GDR para o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. 410 casas devem ser construídas. Então é uma obra irresponsável. Procuramos falar com o engenheiro. O engenheiro disse que ia não sei o que, ia fazer melhoria e não faz absolutamente nada por nós. O que nós queremos é que eles ajeitem essa obra. Preocupados com a possibilidade de chuvas mais intensas e alagamentos nos próximos dias, eles pedem um posicionamento da prefeitura. Não se manifesta o secretário de infraestrutura. Eu estou fazendo o apelo para a prefeita. Prefeita, se a senhora assistir essa reportagem, procura olhar aqui para o loteamento de Santa Filomena. Converse com o seu secretário Valburgo, ele está por dentro dos nossos problemas. Só que ele não está nem aí para resolver os nossos problemas. Por que a gente não sabe? Obrigado.